Olá, estamos no ar com mais um programa Radar pelo Sinal Digital da TVE, pelo nosso site tve.com.br e também em modo live pela nossa página oficial no facebook.com.br. Radar TVE, hoje é o dia mundial do meio ambiente, vamos poder conferir uma matéria bem legal que a Patrícia Salvadori fez com a galera do Ecolete, que é uma startup criada por três jovens empreendedores aqui de Porto Alegre. Eu converso com dois dos organizadores da quinta edição da Odisseia de Literatura Fantástica que acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho no Centro Cultural Érico Veríssimo aqui em Porto Alegre com entrada franca e realizando a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo a banda Rampadura. O peso da batida é pra avisar, doze de injustiça é pra chocar, realmente falhe da sociedade, paguem com a sua sanidade. Nós somos escravos de todo o estado, servimos ao lucro e não ao legado, nós sempre morremos sem nenhum trocado, você nem parece chocado. Nós somos escravos de todo o estado, servimos ao lucro e não ao legado, nós sempre morremos sem nenhum trocado, você nem parece chocado. Seguimos além do lucro e não ao inferno, ninguém é melhor do que o resto, não! Dinheiro não compro o que eu quero, assisto em completo o protesto Seguimos além do universo, ninguém é melhor do que o resto Dinheiro não compro o que eu quero, assisto em completo o protesto Usados, manipulados, calados, tratados como um gado Eu grito pros privilegiados Usados, manipulados, calados, tratados como um gado Eu grito pros privilegiados O peso da vacina pra avisar Dois de injustiça pra jogar Realmente fude na sociedade Pague com a sua sanidade Nós somos escravos de todo o estado Servimos ao lucro e não ao legado Nascemos, morremos sem nenhum trocado Você nem parece chocado Nós somos escravos de todo o estado Servimos ao lucro e não ao legado Você nem morreu Você nem é trocado Você nem parece chocado Música além do universo Ninguém é melhor do que o resto Dinheiro não compro o que eu quero, assisto em completo o protesto Seguimos além do universo Ninguém é melhor do que o resto Dinheiro não compro o que eu quero, assisto em completo o protesto Dinheiro não compro o que eu quero, assisto em fraternidade Deleiro não compro o que eu quero, assisto em inglês Ninguém é melhor do que o resto Dinheiro não compro o que eu quero, assiste em completo A Charminha com o que eu quero, assiste em baixo Valeu! Muito bom, esse é o peso da rapaziada da Rempadura, que está aqui trazendo novidades para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o trabalho da rapaziada. E hoje, como é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente está trazendo uma matéria bem legal aqui, porque o destino correto de alguns materiais, se são ou não recicláveis, às vezes pode gerar dúvidas. Mas agora, uma startup criada por três jovens, que está em fase de testes aqui nos bairros em Porto Alegre, pode te ajudar nessa separação desses materiais. A ideia também é agendar as coletas. Tu vai conhecer agora a Ecolete na reportagem da Pátio Salvadori. As substâncias presentes no lixo eletrônico, óleo de cozinha, remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes e pilhas, podem ser prejudiciais. A Ecolete traz uma proposta de coleta e descarte para que nada seja nocivo ao ambiente, já que muitos anos podem ser necessários para a decomposição de alguns materiais. Então, a Ecolete, ela nasceu a partir de um programa de empreendedorismo da URGS, chamado Despertar o Empreendedor, que tem o objetivo de fundar startups, ou seja, empresas pequenas, que têm uma facilidade de um modelo de negócio mais palpável e que possa ser escalável em algum momento. Então, a Ecolete é uma empresa que surgiu com esse propósito e que ainda está em desenvolvimento. E o nosso propósito, na verdade, ele é um pouco amplo, mas é transformar um pouco a gestão dos resíduos de difícil descarte de Porto Alegre, que são aqueles que geralmente despertam dúvida nas pessoas, como os eletrônicos, os remédios vencidos, o óleo de cozinha usado e as pilhas, por exemplo. Então, a ideia é fornecer um serviço de atendimento mais personalizado para que as pessoas tenham uma alternativa viável para fazer um descarte correto desses materiais. Nossa preocupação veio muito do nosso estudo, que a gente descobriu que Porto Alegre produz por dia cerca de 2 mil toneladas de resíduos totais, né? E disso tudo, só 3% acaba sendo realmente reciclado. Então, esse número nos chocou bastante e nos levou a buscar algum tipo de solução para levantar um pouquinho, pelo menos, esse valor. Esses materiais, na verdade, eles podem sim ser reciclados. Aí que está. Só que como eles têm essa característica de ser um pouquinho diferentes e às vezes as pessoas consideram que sejam até perigosos, como, por exemplo, a pilha, eles não podem ir no lixo comum, como a gente coloca resíduo seco ou orgânico, porque eles acabam contaminando ou sendo contaminados por outros resíduos que estão ali. Então, o ideal, o cenário, o melhor cenário, seria separar todos esses resíduos e entregar, dar a destinação correta para cada um deles. Porto Alegre tem a coleta seletiva, então a gente consegue fazer a separação do resíduo orgânico e do resíduo seco, mas colocar esses resíduos mais difíceis no resíduo seco não é uma solução. A gente não tem a certeza de que ele está indo para o lugar certo. Então, a gente teria que separar e entregar eles num lugar que fosse responsável por receber esse tipo de resíduo. Agora, o funcionamento, depois de ter passado por essa etapa de desenvolvimento da ideia e toda essa criação da empresa, a gente está fazendo um trabalho mais home office, então é um trabalho que a gente desenvolve nas casas, a gente não está com nenhuma sede ainda, então a gente está muito na parte de estruturação da empresa ainda, como fazer, quais são os melhores canais de vendas, para quem se dirigir e qual é que vai ser a evolução do nosso modelo de negócio também, porque no primeiro momento a gente começou a trabalhar com as coletas e a destinação para reciclagem, mas agora a gente está pensando em algumas evoluções para a questão do comércio, do varejo também e para a parte dos condomínios. Tem que cuidar bem de todo o resíduo que gera, porque se tu der a destinação correta para eles, a tendência é que eles sejam reciclados, de alguma forma. Mas acho que cuidar bastante com os resíduos que são realmente, que podem contaminar diretamente o meio ambiente, como pilhas que têm mercúrio dentro, lâmpadas também, pela mesma questão, óleo de cozinha usado é péssimo para cursos d'água, esse tipo de resíduo é bem preocupante para o meio ambiente mesmo. E acho que o principal mesmo é a questão de tu poder reutilizar ou reciclar, porque quando tu faz esse tipo de processo, tu diminui a demanda de buscar a coisa na natureza. então é outro tipo de impacto ambiental que tu diminui. Tá aí, tu pode agendar a coleta do material reciclável nos endereços que estão aparecendo aí na tua tela, e no próximo domingo, às duas da tarde, a galera da Ecolete vai estar no Castelo Oric falando das novidades do projeto que inclui agora também pontos de coleta, beleza? Agora vou bater um papo aqui com o Duda Falcão também, o Christian Davi, eles que são um dos organizadores da quinta edição da Odisseia de Literatura Fantástica que vai acontecer entre os dias oito, nove e dez de junho agora, sexta, sábado e domingo, aqui em Porto Alegre, no Centro Cultural Érico Veríssimo, o Christian, Duda, tudo certo? Tudo certinho, Sassá. Uma semana depois do Fantaspo, que também foi um sucesso aqui em Porto Alegre, com o XU, o pessoal foi, participou, trazendo agora, mais uma vez, depois de três anos, a Odisseia de Literatura Fantástica estava sem acontecer aqui, não é, Duda? É, cara, até foi interessante, você citou o Fantaspo, e a gente tem a Odisseia de Literatura Fantástica, dá para se dizer que Porto Alegre é uma das cidades mais fortes quando se trata desse gênero fantástico, quando a gente quer falar de horror, de ficção científica e de fantasia, a gente tem uma cidade muito forte, seja na área dos leitores, dos fãs, de escritores, editores, de gente que faz cinema, então eu fico muito contente da gente poder estar nessa efervescência que é Porto Alegre. Está se tornando um polo, desse gênero fantástico. Que legal, e agora, o que vocês estão aprontando? Cara, tem muita coisa que vai acontecer, são três dias, mas vamos começar com sexta-feira, Christian, vamos falar sobre um pouco a programação especial dirigida para as escolas que vai acontecer na sexta, né? Ok, isso, exatamente, só queria dizer que esse ano a Odisseia tem o financiamento do ProCultura, que para nós foi muito bom, a gente pôde fazer uma organização bem melhor com esse financiamento. Bom, na sexta-feira, então, nós temos o Dia do Aluno, que é um dia voltado especificamente para as escolas, na verdade, esse dia, ele é o final de todo um programa que a gente tem de divulgar literatura fantástica e de dar oportunidade para as escolas conhecerem autores novos, autores brasileiros que escrevem literatura fantástica. Então, as escolas receberam antecipadamente exemplares dos livros desses autores, fizeram a leitura, trabalharam nas suas salas de aula, fizeram várias produções artísticas e tal, e agora, na sexta-feira, então, eles vão encontrar os autores que eles leram. São cinco encontros, cada encontro com dois autores, nós temos mais de dez escolas envolvidas, mais de 700 alunos envolvidos no projeto, e na sexta-feira, então, é um dia fechado para as escolas, mas, a gente ainda tem uma ou duas vagas para alguma escola interessada, para se quiser aparecer lá na sexta-feira, mas tem que ir agendado. legal, legal, e as informações lá na página do Facebook ou direto com a organização da Odisséia Literária, e no sábado e no domingo, bom, na sexta-feira ainda tem a abertura, vamos falar sobre a abertura. Na sexta-feira, após, então, a visitação das escolas, a gente já vai ter feira acontecendo, vai ter em torno de 15 feiras, estandes de editoras, editoras grandes, pequenas, independentes, vão estar participando do evento, e aí a gente vai ter uma abertura, que pela primeira vez, a gente vai estar fazendo uma homenagem póstuma a escritores que já vieram à Odisséia e não estão mais entre nós, então a gente quer falar sobre eles, sobre a memória, a memória é muito importante para constituir o próprio movimento, a própria comunidade, e também a gente vai dar pela primeira vez um troféu para uma personalidade da literatura fantástica, para um escritor ou uma escritora, nós ainda, ainda é surpresa, nós revelaremos na sexta, tudo para fortalecer essa comunidade, e a gente vai ter um autor internacional da editora Dark Side Books, que está vindo aqui, que é o Thomas Olde Helveld, que é holandês, e no sábado e no domingo nós continuamos mais ou menos tendo a presença ao total de 50 e poucos autores que vêm nesse final de semana para prestigiar o evento, e falando direto no sábado e no domingo sobre ficção científica, fantasia e horror, autores nacionais de primeira qualidade, sejam eles independentes ou de editoras grandes. Ainda vai estar rolando uma exposição de dois alunos que se encontraram na última Odisseia Literária e que criaram uma pesquisa para fazer um levantamento da história da literatura fantástica no Brasil. Como é que vai ser isso? Quem são essas pessoas? Ah, então, essa é uma exposição organizada pelo Bruno Anselmo e pelo Enéas Tavares. Eles estudaram sobre literatura fantástica desde o romantismo no Brasil e até os dias atuais. Então, eles estão lançando... Aliás, essa exposição já foi feita em diversos lugares, como a PUC, a URGS e outras universidades. Ela estará também lá no Centro Cultural Cérico Veríssimo na sexta, no sábado e no domingo para prestigiar o próprio evento. e ali eles fazem uma cronologia do fantástico desde o século XIX até o século XXI, os nossos dias atuais. E eles vão estar lançando também um livro que é sobre o fantasismo no Brasil e que vai aparecer bastante gente interessante sendo citada nesses livros. Que legal, Duda. Pô, a programação é gigante. Aconselho quem se interessou a ir lá no site, no WordPress da UTC Literária. Lá tem toda a programação completa. E lembrando, pessoal, a entrada é franca. precisa agendar a visita ou é só chegar, Duda? Como é que vai funcionar? Entrada franca, chega, vai conversar com a gente, vai ter muito escritor para vocês baterem papo. A gente costuma sempre dar muita atenção para quem aparece por lá. Apenas tem que se inscrever para as oficinas, que vão ter oficinas de construção de personagens. Isso eu acho que é no domingo e no sábado sobre o fantasismo também vai ter uma oficina. Então tem que ver se ainda tem vaga. Parece que hoje já não tinha mais. então tem que verificar. Mas é legal deixar para a última hora ali, de repente, na sexta de noite dar uma olhada ali, porque sempre sobra uma vaguinha, alguém que desiste, alguma coisa assim, né? Isso aí. É só chegar, pessoal. Legal, legal. Parabéns mais uma vez pela Odisseia. Obrigado, Christian, também, Duda, pela presença. Muito obrigado, Sassá, TVE, Radar. Valeu. Valeu, valeu demais. E está aí. Quem se interessou, vai lá, então, no site da Odisseia Literária, tanto no Facebook como no WordPress, inteira. coloca na tela aí, Cris, mais uma vez para a gente poder conferir aí, por favor, está aí, a programação completa está lá. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Vamos para o intervalo, na volta tem mais Rempadura aqui no Radar. Cidadão de bem tem, Cidadão de bem tem, Cidadão de bem tem, Ódio! Parrir! Cidadão de bem tem, Cidadão de bem tem, Cidadão de bem tem, Party! Mil, 替as, Cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, ódio, paiva! Cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, Frente, fraco! Egoísta, mistórdio, fascista, o mundo é teu espelho e eu vivo jogando pé, Tristilhaços que cortam sua vista, cegando preconceitos de um porco falando merda, Na verdade onde aflita a comiça, rasgamos seus conselhos de uma vida mais honesta, Egoísta, mistórdio, extremista, o mundo é teu espelho e eu vivo tocando pedra. Cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, cidadão de bem tem, Frente, fraco! Cidadão de bem tem, 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 Frente, fraco! Egoísta, mistórdio, fascista, o mundo é teu espelho e eu vivo jogando pé, Cidadão de bem tem, 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 cidadão de Cidadão de bem Muito bom, tá aí essa rapaziada da Rempadura que tá aqui, ó Trazendo pra gente aqui, ó Rempadura, pega aqui Xandão Artigo 331 E aí, Caleb, o que que é o artigo 331? É, na raiz da palavra é desacato à autoridade Desacato à autoridade, tá certo, olha só, ó Pega aqui, Xandão, mais uma vez, ó Aqui dentro, ó, olha ali o que que vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui, ó Quantas faixas tem OCD, Caleb? Tem 11 faixas 11 faixas, vem um fósforo e vem... É de verdade, isso aqui não é desenhado Eu não tô conseguindo chegar aqui, ó É um fósforo mesmo aqui, hein Qual a ideia desse fósforo aqui, Caleb? É inflamar a população a pensar diferente Tá certo, cara, eu acho que é necessário mesmo, cara Cara, esse final de semana, vocês gravaram esse disco aonde? Onde é que foi produzido ele? Antes de falar dos shows Foi produzido por mim mesmo Legal Na Bode Preto Records, que é onde eu tenho ali Que é o meu QG ali, que eu produzo umas bandas independentes aí E a Rempadura a gente produz tudo lá, né? Pra ficar sempre com a mesma identidade, né? Aham O pessoal do Facebook que tá nos acompanhando aí na nossa live Tá perguntando como é que foi o processo de gravação Além de ter sido lá, mas como é que foi? Quanto tempo vocês demoraram pra gravar? Como é que foi? É que a Rempadura, sim, a gente funciona assim A gente lança um disco já compondo outro Então a gente, essas músicas foram compostas na maioria Na saída do Manifesto de 2016 A gente já começou a compor já Um próximo álbum, uma nova identidade Aproveitando todo o caos político que tava acontecendo Tudo, pra botar tudo na música E essa V vocês não perderam, né? Porque tá bem polêmico Eu acho que é uma das essências da Rempadura Isso, a essência é isso aí A gente satirizar algumas coisas, mostrar mesmo a verdade E nesse aí a gente trouxe um contexto um pouco mais pesado Porque a gente abordou muito rap Legal, legal Tem uma coisa mais rap Tá lembrando bastante Rage Against the Machine também, né cara? Pô, com certeza Cara, próximos shows de vocês então Vamos passar o serviço aqui Coloca na tela aí, Cris, por favor A rapaziada se apresenta no Igara Rock Edição Groove O que vai acontecer em Canoas no sábado dia 9 Depois o quarto rolê HC Domingão das 14h às 23h no Signus Pub aqui em Porto Alegre E depois o ponto nulo no céu mais Rempadura Na Golbrew aqui em Porto Alegre no dia 16h, é isso? Isso mesmo É isso aí, né? Beleza, tá aí na tela pra quem quer acompanhar Mais o trabalho da rapaziada E vocês estão lançando videoclip também? Estão gravando alguma coisa? A gente lançou os 5 tiros faz uns 2 meses, eu acho, né? Mais ou menos E agora a gente tá Tão com outro clipe já certinho do disco Já aí já tá Só pra digitar umas coisas Mas tá programado 4 videoclipes daí, né? Ah, legal De 4 sons, sim A gente faz uma programação pra cumprir, né? Com certeza E é bom lembrar que esse disco ele tá na pré-venda, né? Quem quiser adquirir é só entrar em contato com a gente Em qualquer rede social Legal Ele não foi lançado efetivamente nas mídias ainda Ele tá na pré-venda E dia 11 agora a gente vai liberar Esse aqui só o Sassá tem, tá, rapaziada? Esse aqui é exclusivo pro Radar aqui, ó Só pra vocês saberem, tá? Dia 11 agora ele já sai em todas as plataformas digitais Legal, galera Vamos de som então, pode ser Vamos lá então Rempadura aqui, ó No Radar Vamos, Xandão Fecha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Liberdade de ter Liberdade onde está? Liberdade de ter Liberdade Você nasce Você morre Liberdade de ter 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 A nossa troca, eu me fui, brigando pela melhor Dias fléu, nos olharam em paz, ninguém não chora A caravana do ódio chega mais cedo este ano Enquanto os cegos seguiam como um morcego Se culpando pra caçá-lo, vindo da zona norte A engrenagem funciona quando a morte é pura sorte Liberdade de pensar, liberdade de ter Liberdade de ter liberdade Você nasce, você morre 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 Jesus! O quanto de verdade você acha que é? O quanto de verdade você acha que é livre? O quanto de verdade você acha que é livre? O quanto de verdade você acha que é livre? Alivrei! 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 Alivrei!